Há um timbre, há uma batida meio afro, meio africana, meio nossa, nas tuas últimas músicas? Ou é a minha vontade que vocês façam isso? Olha, tem e vai ter cada vez mais para mim. Eu quero muito desenvolver esse meu lado mais tribal, mais africano, mais em contato com aquilo que é as raízes dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. Sendo que sou um afro-descendente, cresci aqui na Europa, aqui em Portugal. E há muita coisa que eu não consegui ter contato direto por viver aqui e por estar constantemente a ser educado e informado com a educação daqui, de Portugal e da Europa. Mas quero muito desenvolver esse meu lado e a minha música vai, acho que com o tempo, cada vez refletir mais esse meu contacto com o lado mais africano, com o meu lado mais africano. E quero muito, aos poucos, ir introduzindo esses elementos e fazer sempre que a música seja um reflexo daquilo que é esse meu contacto com o lado africano, com o lado afro. Por acaso, tem sido muito bem recebido e fico muito feliz porque na minha cabeça vai ser cada vez mais, vou meter cada vez mais essa vibe. Bem, isso é uma transição que está a vir já há algum tempo, imagina. Acho que artistas com alguma notoriedade que conseguem furar, tipo, aqui a Tuga, apesar de serem portugueses, tipo o Slowjay, Tu, o Plutónio, do Coro, são vocês que estão a trazer, são vocês que estão a manter essa garra afro-africana, nas vossas origens, tipo, na vossa música. Tipo, sei lá, no hip-hop Tuga, que se diz, é bué, aquele no e-cru, o Bumbé, puro. Mas também nós sabemos que o nosso swing africano, mano, não tem como, mano. Tu não precisa entender nada. Mexe, não precisa dormir. Isso é meio... Vocês, tipo, no teu meio artístico, você é o Slowjay, você e o Harold, tipo, vocês conversam sobre isso? Ou é algo que está acontecendo mesmo natural por essa africanidade que cada vez está mais presente em nós? Olha, eu vou falando, sim, vou falando com o Jay, vou falando com o Harold sobre isso, mas nenhum de nós não fazemos isso, sei lá, com uma agenda. Ninguém está a combinar fazer isso de propósito. Acho que está a sair naturalmente. É o que temos estado a sentir, é a forma como nos queremos expressar. E acho que também é um sinal da maturidade que temos vindo a ter, né, com o passar do tempo, porque, pá, estamos mais velhos. Nós começamos a entender o real valor das coisas e onde é que está o peso da africanidade, da educação que os nossos pais nos deram, no meu caso em específico, das músicas que eu ouvi bastante quando era mais novo e que, de certa forma, foram, né, conforme eu fui pegando no meu MP3 e fui fazendo eu a escolha das canções, fui, sem querer, metendo algumas dessas canções de parte e considerava as músicas que os meus pais ouvem, né, as músicas que os meus pais ouvem. E eu ouvia as minhas músicas, que eram coisas mais teenager, mais, né, anos 90. Aliás, início dos anos 2000 e finais dos anos 90. E agora, com o tempo, valorizo tanto as músicas feitas em África e músicas mesmo com sonoridade africana, não só feitas em África, mas mesmo aqui na Europa, espalhados por toda a Europa, tem muitos afrodescendentes e a música que eles fazem tem uma magia, tem lá qualquer coisa que eu adoro e, para mim, pessoalmente, faz todo o sentido de seguir esse caminho e acredito que, para o Slow Jay, ele também tem as motivações dele para ele fazer essas fusões entre o afro com música portuguesa, que ele faz muito bem. O próprio Plutónio também sempre foi um artista que sempre trouxe essa vibe africana, o som que ele tem, o África Minha. Acho que foi dos primeiros, se não me engano... Sim, sim, foi dos primeiros que abriu aqui em Portugal. Já, foi dos primeiros, pelo menos, que trouxe essa sonoridade dessa maneira assim assumida. Eu ouvir o Plutónio ou ouvir um artista que a minha mãe ouvia é igual. E ele conseguiu ser um rapper, vindo da escola do rap e trazer uma canção assim tão bem conseguida como a África Minha. Diz muito daquilo que eu considero ser o Plutónio enquanto artista. E pronto, pá, sinto que tem sido natural, mas felizmente estamos todos na mesma página e acho que é algo que é para continuar a passar para a próxima geração e por aí em adiante, para nós nunca nos esquecermos das nossas origens e daquilo que também nos educou e nos trouxe até aqui.